E o povo ainda querendo a privatização dos Correios? Os Correios são ruins, mas as tais privatizadas são piores. Por causa desse comentário, vou trazer para vocês aqui hoje a minha opinião sobre qual que é melhor, se é realmente os Correios ou se são as transportadoras privatizadas aqui do Brasil. Meu nome é Lácio Ramos e esse é o Escobreville. Rapaziada, se você é novo aqui no canal, já aproveita, desce ali embaixo e se inscreve e depois desse vídeo eu quero que você também deixe a sua opinião aqui nos comentários sobre qual que você acha melhor, se é a transportadora, se são ainda os Correios que a gente possa ter uma certa noção sobre quais são as preferidas de vocês. Rapaziada, esse vídeo vai ser bem rápido, até porque é a minha opinião. Primeiramente, já quero começar falando o porquê que as pessoas acham realmente que os Correios é melhor do que as transportadoras, pelo menos aqui no Brasil. As agências dos Correios, você vai encontrar com uma certa facilidade em praticamente todas as suas cidades que temos aqui no Brasil. Nas mais de 5 mil, raramente, dificilmente, você vai encontrar uma ou outra que não tenha uma agência naquela mesma cidade. Aonde não tiver, você vai encontrar numa cidade vizinha muito perto e esse seria o motivo para não ter. E tendo essa agência dentro da cidade ou perto dela, é muito mais fácil ter uma logística melhor, mais rápida, mais eficiente. E, cara, é muito mais simples para poder entregar um produto lá na agência, esse produto ir para outro local, dessa forma ter uma entrega mais rápida. Você, por exemplo, mora numa cidade que faz divisa com outra em questão de 10 quilômetros. E nas duas cidades, você encontra uma agência dos Correios. E você quer enviar um pacote dessa cidade para a outra. Esse pacote, ele não vai dar uma volta gigante para chegar lá. Ele vai direto dessa cidade para a outra. Uma linha reta em praticamente todas as vezes. Ou seja, uma entrega vai ser muito mais rápida. Transportadora no Brasil não é assim que funciona. Muitas das vezes, um pacote dá uma volta bem maior para um centro logístico da transportadora, um centro grande da transportadora, para que de lá eles possam mandar esse pacote para ali. Uma coisa que seria simples para os Correios, que já existe há muitos anos aqui no Brasil, mas que para a transportadora ainda, por enquanto, não é tão simples assim. Outra coisa seria a frota de veículos que os Correios têm. Além dessa logística fácil e já acostumada deles de saber aonde vai, para onde manda sempre, porque já existe há muito tempo. Eles têm uma frota muito grande, que comporta carros, motos, avião, temos vans. Então, de acordo com cada necessidade, eles têm um veículo que vai chegar mais rápido e de forma melhor também para o cliente, gastando menos dinheiro, porque eles têm uma logística maior com muito mais automóveis para andar pelo país. Porém, isso é o que temos hoje em dia. Mas, na minha opinião, é o seguinte, as transportadoras serão, sim, melhores do que os Correios. Se você pegar um exemplo dos Estados Unidos, por exemplo, lá as transportadoras já existem há muitos anos e lá você não encontra, assim, acho que não deve ter nenhum tipo de transportadora que é do governo, assim como é os Correios. Lá todas elas são privadas. Cada um tem uma empresa que trabalha por conta própria. Se eu não me engano, até o FedEx é uma empresa privada. Ou seja, eles já existem há muito tempo e trabalham de forma rápida, eficiente, porque já são acostumados com a rota. E por outro motivo, como existe mais de uma transportadora, tem várias mesmo, você pode, como cliente, você pode escolher qual você quer usar. Dessa forma, eles precisam ser eficientes para poder ali ter o nome bem falado, ser uma empresa boa e ser cada vez ali, cada vez mais, ter mais clientes. Então, eles precisam, além de entregar rapidamente, ter ali um bom preço e se divulgar o máximo possível. Coisas que no Brasil ainda não é tão normal. As empresas estão crescendo, elas não têm ali uma frota grande de carros e nem de serviço. Você não encontra uma transportadora em cada cidade que você vai. Os correios, sim. As transportadoras, não. Mas fora daqui, onde você vê que isso já existe há muito tempo, você encontra muitas transportadoras, você pode escolher. A logística já é muito bem treinada. Então, de fato, as transportadoras têm tudo para ser melhor. Fora, né? Que vai ser gerida por um profissional, por uma pessoa privada, que quer cada vez mais ter mais clientes. Ou seja, se ela quer ter mais clientes, ela vai sempre correr atrás de ser um bom serviço. Diferente dos correios, que é do governo e que não está nem aí se ele faz ou não, se ele presta ou não um bom serviço. Porque vai estar sempre ganhando dinheiro independente. Rapaziada, se esse vídeo foi útil para você, não se esquece. Vai lá embaixo, clique no botão inscrever-se para continuar acompanhando nossos vídeos diariamente, às três da tarde. E aqui do lado, separei um conteúdo especialmente para você. clica lá e aproveita. Até a próxima.